Olá pessoal, começamos nosso sétimo dia animadas e ansiosas para iniciar a subida ao Sebreiro, onde atingiríamos 1.300 metros de altitude. A subida é feita por uma trilha em área rural nas montanhas com paisagens impressionantes. Após aproximadamente dois quilômetros de subida na trilha, paramos para descansar e fiz um pequeno vídeo que será exibido agora. Hoje é o nosso sétimo dia de caminhada. Saímos de Sebreiro, subimos dois quilômetros da montanha e olha que vista maravilhosa aqui em cima da montanha. Aquela pista lá embaixo foi a pista que chegamos ontem, a La Fada. E é um lugar lindo, lindo. Realmente, essa parte do caminho, por mais difícil que seja, deve ser feita porque vale a pena. A paisagem é lindíssima. Continuamos subindo a trilha, admirando a paisagem e eu me sentindo grata por estar usando os bastões. Sem eles teria sido bem mais difícil. Ao chegar ao cume, onde a trilha fica plana, paramos novamente para fazer mais um vídeo, registrando aquela paisagem maravilhosa e nossa alegria por estar ali. Olha só, estamos no cume da montanha. É uma caminhada pequena de quatro quilômetros, mas é lindo. A Rose está ali, feliz porque estamos vencendo mais essa etapa. Vou tentar mostrar um pouquinho da trilha aqui. Não sei se vou conseguir porque o sol está forte, mas realmente essa subida do Sebreiro faz a gente entender o sentido da peregrinação e a paisagem maravilhosa. Em seguida, a trilha e nós peregrinas nos despedimos da comarca de El Birso e da região de Castilho e Leão e adentramos a região da Galícia, na comarca de Lugo. A partir deste ponto, a trilha, ao lado de um paridão de pedra, é plana até chegar ao Sebreiro, onde visitamos o povoado, a igreja de Santa Maria de La Real ou La Virgem dos Remédios e gravei mais um vídeo com a vista das montanhas. Estamos aqui no Sebreiro, bem no cume da montanha mesmo. Linda, linda a região. Muito bonita. Agora já vamos começar a descida, para ver se hoje alcançamos a nossa meta, que é Triar Castela. Mas esses cinco quilômetros e meio que fizemos foi muito lindo. Valeu a pena. Iniciamos a descida para Triar Castelo e quatro quilômetros adiante chegamos ao Alto de San Roque, a 1270 metros de altitude, onde há uma estátua em bronze gigantesca retratando um peregrino seguindo em meio a um forte vento, o que é comum no Alto da Montanha. Em Hospital de La Condessa, nos abastecemos de água em uma fonte e registramos a igreja de San Juan, que apresenta um estilo românico. A trilha indicada pelas setas amarelas se afasta da carreteira e se torna bastante acentuada, nos levando ao povoado de Padornelo, pouco antes de atingirmos o Alto do Paio, o cume mais alto do caminho francês na região da Galícia, com 1.337 metros de altitude, de onde se tem uma vista deslumbrante da serra do Urraniadoiro e do vale situado abaixo. A trilha já indecida segue passando pelo vilarejo de Biduedo e a descida se acentua cada vez mais passando pelas aldeias de Ramil, com seu carvalho centenário, e passantes com sua pequena igreja. A descida é tão longa e acentuada que a altitude já baixou mais de 500 metros, e a trilha segue no meio do bosque até chegar à Triacastela. A paisagem é linda e o uso dos bastões foi essencial. Gravei um vídeo que mostra a paisagem e também minha total exaustão na chegada à Triacastela. Chegando à Triacastela, depois de 27 quilômetros, foi muito difícil hoje, porque a subida do febreiro nos cansou, e agora a chegada à Triacastela é uma descida, acredito que de mais de 5 quilômetros. Enfim, Triacastela, cumprimos a meta de hoje, chegamos ao albergue de peregrinos. Vamos tentar nos ajeitar, a região é linda, cercada de montanhas, muito bonito. Agora é hora de descanso. Obrigado. 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 Obrigado.